A paz do Senhor Jesus esteja com você, no seu lar, na sua casa, aqui na nossa casa também, junto conosco. Hoje, dia 14 de 2 de 2024, nós estaremos lendo o capítulo 13, 14 e 15 do livro de Deuteronômio. Deus tem falado grandemente com cada um de nós, tenho certeza que Deus tem falado com você também, que tem acompanhado diariamente os nossos vídeos, que entrou conosco desde o dia 1º de de janeiro e permaneceu até aqui, eu tenho certeza que vai permanecer também até o fim do ano, para que nós todos possamos concluir essa leitura diária da Bíblia. É algo que é bom para todos nós, não somente o propósito de estar lendo por ter essa, por falar para as pessoas que já leu a Bíblia, mas realmente por Deus falar todos os dias conosco. E por ter o privilégio também de todos os dias estar meditando na Palavra do Senhor. Nós vamos estar orando agora para podermos iniciar essa leitura de hoje, do dia 14 de 2 de 2024. Senhor, meu Deus, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua gloriosa presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, meu Deus, porque quantas pessoas, Senhor, queriam estar aqui, Senhor Deus, e não tem o privilégio de estar, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder escutar Tua Palavra, Senhor, de poder falar do amor do Senhor, meu Deus. Meu Deus querido, eu coloco a minha vida agora, Senhor, diante da Tua presença. Te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas, meu Senhor. Em nome de Jesus, com todo o meu coração, eu Te peço perdão, Senhor. Perdoa os meus filhos, Senhor, a minha esposa, pelos atos, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a Tua presença, Senhor, que a Tua proteção esteja sobre o nosso lar, meu Deus. Deus, livra-nos de todo o mal, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, esteja conosco aqui nessa terra, Senhor, para todo sempre, meu Deus. Não nos desampara, Senhor. Oh, Deus Poderoso, eu Te peço neste momento, Senhor, pelos irmãos que têm acompanhado os nossos vídeos, Senhor, que têm, Senhor Deus, acompanhado essa leitura diária, Senhor, que está nesse propósito junto conosco, meu Senhor. Eu peço pela vida dessa pessoa agora, Senhor. Olhe, Senhor Deus, pela família dela, Senhor. Deus, visita o celeiro desta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, abra as portas de emprego para aquele que está desempregado, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Deus, cura aquele que está enfermo, Senhor. Oh, Deus Poderoso, cura, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua presença também esteja sobre a vida e a família desta pessoa. Deus, nos dê direcionamento, Senhor, e entendimento da Tua Palavra, Senhor. Fala, Senhor Deus, com cada um de nós. É o que eu Te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Quero aqui deixar um versículo. Para mais uma vez, meditação. Se encontra em Deuteronômio 11, 26 até o 28, que diz assim. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. É um versículo muito forte, onde o Senhor fala da bênção sobre aqueles que ouvem a voz e obedecem os mandamentos do Senhor. Porém a maldição é para aqueles que não ouvem os mandamentos do Senhor. Isso realmente foi sim, no Antigo Testamento. Mas podemos hoje trazer isso para o Novo Testamento, que hoje nós temos a escolha. Hoje nós temos a escolha de fazer o que é certo. Claro que outrora, nos anos passados, todos nós muitas das vezes trilhamos por algum caminho que não foi ou é do agrado do Senhor. Mas hoje nós temos a oportunidade de escolhermos fazer o que é certo. E quanto mais nos aprofundamos diante da presença do Senhor, mais aprofundamos em conhecermos ao Senhor. Mais vontade de buscar essa santidade, mais vontade de obedecer os mandamentos do Senhor nós temos. Então que hoje nós possamos fazer essa escolha. Aquele povo antigamente, muitas das vezes seguiam por caminhos errados, caminhos tortuosos, e colhiam aí as suas maldições. Mas hoje nós preferimos seguir pelo caminho do justo, para termos a presença e a ajuda e a proteção do Santo Espírito de Deus. Que cada um de nós, nesta noite, possamos continuar escolhendo a Cristo. Que cada um de nós possamos cada vez mais renunciar ao pecado, renunciar às coisas do mundo, e fazer mais aquilo que agrada ao Senhor. Porque eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor, elas são abundantes sobre os justos. A palavra do Senhor, em vários momentos, trata como o Senhor cuida dos seus servos que são justos e fiel. Então eu passo um versículo que eu acho muito lindo, quando fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. O Senhor vela pelo seu povo. Eu não estou aqui falando de uma santidade exorbitante, não. Mas eu estou falando de tentarmos sermos o mais obediente e fiel ao Senhor possível. Porque o Senhor, irmãos, Ele conhece a intenção de cada coração. E Salmos fala que não há nada que nós possamos fazer, até os pensamentos. Antes mesmo das palavras saírem da nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que vamos dizer. Então Ele sabe da intenção do nosso coração. Então se a intenção do nosso coração é ser fiel ao Senhor, é buscar a presença dEle, o Senhor vai ser conosco, vai nos ajudar, vai continuar nos protegendo. E a palavra também diz, Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro nós sujeitamos a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E depois nós resistimos aquilo que o diabo muitas das vezes coloca sobre as nossas vidas. E ele com certeza fugirá de nós, porque assim diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é verdadeira, irmãos. Então que nós possamos ficar com essa palavra nessa noite. Que essa palavra possa ser para a nossa meditação. E que a partir de hoje também vão ser novos capítulos. E com certeza Deus continuará falando aos nossos corações. E algo novo o Espírito Santo colocará e plantará nos nossos corações. A palavra do Senhor diz, Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que nós possamos nesta noite guardar as palavras do Senhor no nosso coração. Para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Amém? Deuteronômio 13 Traz como título o castigo dos soltos profetas e dos idólatras. Quando o profeta ou sonhador de sonho se levantar no meio de ti, te deram um sinal ou prodígio, e sucederam tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste e servímos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se há mais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis e aos seus mandamentos guardareis e a sua voz ouvireis e a ele servireis e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andar desneio. assim tirarás o mal do meio de ti, quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e servimos aos outros deuses, que não conheceste nem tu e nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele para o matar, depois a mão de todo o povo, e com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel ouça e o tema, e não se torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti, quando ouvir-te dizer de alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitar-des, que uns homens, filhos de Belial, saíram do meio de ti, para quem citaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e se vamos aos outros deuses, que não conheceste, então inquirarás e informar-te-ás, e com diligência perguntarás, e eis que sendo este negócio verdade, e certo que se fez uma tal abominação no meio de ti, então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada ela e a tudo que nela houver, até os animais, e ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade todo o seu despojo queimará totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará, também nada se pegará a tua mão do anátema, para que o Senhor se apaste do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou a teus pais, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 14, Animais limpos e imundos. Filhos, sois do Senhor, vosso Deus, não vos darei golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos, que há sobre a face da terra, para eles seres o seu povo próprio. Nenhuma abominação comereis, estes são os animais que comereis, o boi, o gado miúdo das ovelhas, o gado miúdo das cabras, o veado, a corsa, o búfalo, a cabra, o texugo, o boi silvestre e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, que tem a unha dividida em duas, que remói entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis dos que somente remóem, ou que tem a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, que remói, mas não tem a unha fendida, imundos o serão. Nem o porco, porque tem unhas fendidas, mas não remói. Imundo vos será, não comereis da carne destes, e não tocareis no seu cadáver. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas, e escamas comereis. Mas tudo que não tiver barbatana, nem escamas, não comereis, imundo vos será. Toda ave limpa comereis, porém, estas são as de que não comereis. A águia, o quebrantoso, o chofrango, o abutre, a pega e o miliano, segundo a sua espécie. E todo o corvo, segundo a sua espécie, o avetruz, o mocho, o cuco, e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todo réptil que voa, vos será imundo. Não se comerá. Toda ave limpa comereis. Não comereis nenhum animal morto ao estrangeiro que está dentro das suas portas. O darás a comer ou venderás ao estranho. Porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito com o leite da sua mãe. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da sua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do seu cereal, do teu moço, do teu azeite e os primogênito, das tuas vacas e das tuas ovelhas, para te aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja tua alma, por vacas e por ovelha e por vinho, e por bebida forte e por tudo o que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Porém não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirará todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartacião para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Deuteronômio 15 O ano da remissão Ao fim dos sete anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa o quite. Não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estranho é exigirás, mas o que tiveres em poder do teu irmão a tua mão o quitará. Somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuíres. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus para cuidares de fazer todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito. Assim emprestará muitas nações, mas não tomará empréstimo. E dominará sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos e alguma das tuas portas e da tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração nem fechará a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestará o que lhe falta. Quanto baixe para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de belial no teu coração dizendo vai se aproximando o sétimo ano, o ano da remissão e que o teu olho seja maligno para conter o irmão pobre e não lhes dê nada e que ele clame contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Livremente lhes darás e que o seu coração não seja maligno quando lhe deres pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda tua obra e em tudo que puseres à tua mão. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra pelo que te ordeno dizendo livremente abrirás a tua mão para o teu irmão para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti seis anos te servirá mas no sétimo ano o despedirá fora o de ti e quando despedires de ti fora não o despedirás vazio. liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado e me darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou pelo que te ordeno hoje esta coisa. Porém será que dizendo-te ele não sairei de ti porquanto te amo a ti e a tua casa. por estar bem contigo então tomarás uma só vela e lhe furarás a orelha a porta e teu servo será para sempre e também assim farás a tua serva. Não seja aos teus olhos coisa dura quando despedires fora o de ti pois seis anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizeres. todo primogênito que nascer entre as tuas vacas e entre as tuas ovelhas o macho santificarás ao Senhor teu Deus com o primogênito do teu boi não trabalharás nem tosquearás o primogênito das tuas ovelhas perante o Senhor teu Deus o comerás de ano em ano no lugar que o Senhor escolher tu e a tua casa porém havendo nele algum defeito se for coxo ou cego ou tiver qualquer defeito não sacrificarás ao Senhor teu Deus nas tuas portas o comerás o imundo e o limpo o comerão juntamente como da cor do veado somente o seu sangue não comerás sobre a terra o derramarás como água amém amém glória a Deus aqui foram os três capítulos de Deuteronômio versículos capítulos muito interessantes onde o Senhor continua dando instrução ao seu povo e eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração assim como falou aos nossos Senhor Deus Pai querido nós queremos te agradecer Senhor pela tua palavra Senhor obrigado Senhor pela tua palavra que foi mencionada hoje a noite Senhor estaremos Senhor meditando na tua palavra durante todo o dia Senhor eu te peço neste momento Senhor que o Senhor possa estar abençoando Senhor Deus a vida de cada irmão Senhor abençoa Senhor Deus o sono de cada um meu Deus em nome de Jesus Cristo proteja Senhor Deus a casa e a vida dessa pessoa Senhor Deus eu apresenta o meu lar na tua presença Senhor Deus que o Senhor possa colocar anjos poderosos Senhor nos guardando e nos livrando de todo o mal Senhor e que a tua presença esteja conosco meu Pai nos dê um dia abençoado meu Deus e nos dê a oportunidade de estar aqui novamente amanhã Senhor lendo a tua palavra em nome de Jesus Amém Glória a Deus